Aqui é Daniel Coriolano, eu sou médico e hoje eu vou conversar com você sobre marcos do desenvolvimento infantil. Você já ouviu falar sobre isso? Entende o que eles significam? Trata-se de um conhecimento essencial, sobretudo para pessoas que convivem com bebês e crianças de colo. Você que é pai, mãe, babá ou amigo de alguém que tem bebê em casa, já se perguntou se a criança estava no momento certo de desenvolvimento de acordo com sua idade? É sobre isso que a gente vai falar. Nesse vídeo eu vou falar quais são esses marcos que ajudam no acompanhamento do crescimento de todas as crianças. Bora nessa? Bem, para começar, o que são esses tais marcos do desenvolvimento infantil? Esses marcos são competências que as crianças vão conquistando conforme o tempo vai passando, conforme elas vão crescendo e se desenvolvendo. Após anos de estudos, foram estabelecidas algumas competências esperadas para cada idade. Para exemplificar, a partir dos dois meses de vida, um bebê deve sorrir. Então, se ele não está sorrindo, nesse momento, pode ter alguma alteração do desenvolvimento. O fato do bebê sorrir a partir dessa idade, ou seja, de ele ter conquistado a competência de fazer um sorriso social, nos sinaliza que ele está se desenvolvendo conforme o esperado para a idade. Ah, Daniel, e se o meu filho não sorri até quatro, cinco meses, será que isso tem alguma alteração? Bem, se houver uma alteração pequena entre a idade esperada, isso não é necessariamente uma deficiência. Nada disso. Cada criança é única, cada um tem um certo desenvolvimento peculiar às suas competências, à sua estrutura fisiológica, e o atraso só se configura se estiver muito destacado da relação da idade média de desenvolvimento daquele indivíduo. Por exemplo, o sorriso com dois meses só vai trazer uma preocupação se ele não sorrir lá para o quarto, quinto mês. Então, cada criança tem o seu tempo. Não tem problema de estar um pouco mais adiantado ou um pouco mais atrasado em relação aos parâmetros médios que existem e que nos dão segurança de acompanhar e de considerar o que é normal. E esses parâmetros são muitos. Não caberia todos aqui no vídeo, mas eu vou citar um ou dois para cada período de vida importante, tá bom? Então, vamos começar. Os primeiros marcos se iniciam por volta dos dois meses de vida, onde, como já falei antes, esperamos que o bebê sorria, mas também esperamos que ele reaja ao som ou que observe um rosto que está ali perto. Aos quatro meses, queremos que o bebê esteja começando a sustentar a cabeça e a se sentar sem apoio. Aos seis meses, o bebê já pode conseguir sentar sem apoio, rolar no seu berço ou na caminha e até já conseguir iniciar alguma interação com alguém. No nono mês, a gente espera que o bebê comece a balbuciar fazendo aqueles sons de bebês e também a se divertir com aquela brincadeira de se esconder e achar, né? Com um ano de vida, o bebê já começa a combinar algumas sílabas, fazendo mamar, papar e outras palavras bem simples. Com um ano, o bebê já também começa a poder andar sozinho. Por fim, com um ano e três meses, mais ou menos, o bebê começa a falar as primeiras palavras de uma forma mais efetiva, os primeiros passos estão mais seguros e tudo fica mais interativo no momento familiar. Todos esses marcos nos tranquilizam e nos sinalizam que o bebê está se desenvolvendo conforme as habilidades para aquela idade que ele está, tá bom? Esses marcos que eu citei, eles dependem de muitos fatores e não só da genética. Eles são dependentes da criança propriamente, mas da interação com o meio, da sua condição de saúde, se tem ou não alguma doença. Então, para manter o acompanhamento rigoroso, por isso que no primeiro ano de vida vai com maior frequência para consulta de poericultura, normalmente com o pediatra ou com o médico de família. E aí, quando há alguma identificação de algum problema, no menor sinal, aí já tem uma possibilidade de agir muito bem sobre isso. Eu sugiro que, se você tem criança, acompanhe o canal da minha esposa, a doutora Josiane Leite, ela é pediatra. Vou colocar o link do canal aqui na descrição. Lá tem conteúdos especificamente voltados para pais. E eu sei, que eu já sou pai de dois, né? Que conteúdos educacionais, sobretudo ali no primeiro ano de vida, eles são bem importantes e ajudam bastante em algumas urgências, algumas dúvidas que a gente tem, sobretudo com o primeiro filho. Se você já tem filho, coloca aqui na área de comentários. Se é mais desafiador o primeiro ou o segundo. Se sua criança não atingiu os marcos citados aqui, se por acaso não atingiu a capacidade de falar na idade que eu citei, ou de andar, e você não está tendo acompanhamento médico, eu recomendo que você retome esse segmento, além de outras possibilidades de avaliação de saúde, né? As vacinas, eventualmente algum suplemento, transição alimentar. A avaliação desses marcos, quando identificado que tem algum problema, já desencadeia o início de alguma terapia, terapia feita com fisioterapeuta, e com isso possibilita que o bebê dê segmento, bebê e crianças pequenas, né? Dê segmento ao seu desenvolvimento normal e que atue em algum eventual problema, tá bom? Algumas coisas que eu percebo que atrapalham o desenvolvimento dos pequenos é o excesso de telas, computador, celular, TV o dia todo. O que você deve fazer é ler mais com o seu filho, interagir mais, ter mais tempo útil e amigável ali, e essas interações vão repercutir enquanto ele pequeno e por toda a vida. Quando as crianças ficam excessivamente nas telas, elas perdem oportunidades de desenvolvimento motor, né? Que é andar, se mexer, falar, articular a linguagem. Às vezes, nós nos enganamos pensando que ao colocar o nosso filho com um joguinho ali, educacional, ou na TV, às vezes até em inglês, na outra língua, né? Que aquilo está contribuindo para o desenvolvimento. Mas os estudos revelam que isso faz atrasar esse excesso de telas. Eu costumo dizer que os smartphones, né? Quando for indicado ali para após os dois anos, eles devem ser usados de uma forma estratégica, por um curto período de tempo, onde você precisa que a criança fique mais parada ali ou dar o celular para ela ter alguma interação, mas não de uma forma excessiva o dia todo, né? Isso prejudica demais o desenvolvimento. É muito frequente verificar esses atrasos que eu citei aqui em crianças que estão excessivamente nas telas. Às vezes você até contrata um babá, mas não brinca com o bebê. No que adianta ter muitos brinquedos, se coloca ele de frente à tela ou então se coloca a criança ali no chão com os brinquedos e nem interage, fica no celular. Então tem que ter essa interação. O bebê precisa demais de ver o que está acontecendo. Ele começa a imitar e com isso o seu desenvolvimento continua. Você já viu algum bebê, alguma criança pequena ou até mesmo está passando por uma situação de atraso do desenvolvimento de alguma criança, algum familiar seu? Coloca aqui na área de comentário se você se sentir à vontade ou questione ainda sobre o tema. Aqui no canal existem outros vídeos sobre cuidados com as crianças. Coloca organizado aqui no primeiro comentário fixado. Inscreva-se no canal, deixa o like e compartilhe o vídeo com as pessoas da sua família. Eles vão gostar de saber que a interação com os pequenos é bastante importante para que ele atinja as suas habilidades esperadas para a idade, tá bom? Aqui Daniel Coriolano. Um abraço para você. A gente se encontra no próximo. Tchau. Tchau.